. 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 Algo desconhecido Me deixa seu banzelar Rap vai viajar Falta um pica pra acompanhar Toca a minha tropa, vamos gelar Ê Ê Ê Ê Ê Vão querer mais Ê Ê Ê Ê Vão pedir mais Vão pedir mais Vão pedir mais Fô banzelou Trouxe o vibe do bairro Mambutano Talia entrou Sinto feito Vamo repito Não fô manu Sou tipo Zeydu Que tipo Andu Defalha Pico enrolado Defalha Olhos e gente enrolou Já se culou Todo mundo se molhou Eu sou do bairro que chora cigarro Sou tipo NG Só toco no bairro Olhos e gente já está encranhão Menudia esta lhe banzelar Esta mil cuia tipo uma alhação Fumo está chegando o coração Antes de cantar faça oração Sente bem mal Cana trancada Tipo chupa o sal Puta e limão Andamento de lado Calça debaixo do rabo Gente banzelou Esse meu som É uma droga Te viciou Fica chamar like com a vibe do som Já fui garçom Serviu bons sons Ei Não tá esqueci Não gosto de mentir Ouviste minha história tem que brudir Admiti meu Te vici é tipo o teu mali Vou bater com o teu jeito Meu beijo está na maíra E sempre a subir Ai meu Deus Ai minha vaida Ai planeta do aira Esse homem vai me matar Me deixa seu banzelar Rap vai viajar Falta um pica pra acompanhar Toca a minha tropa vamos gelar Ê Ê Ê Ê Vão querer mais Ê Ê Ê Ê Vão pedir mais Ê Ê Ê Ê Ê Vão pedir mais Rap também consegue Vão querer mais O blogger que tem voz do povo Vidal Music A novidade Moura aqui